Chegamos, partiu agora Sky, Ribeirão Preto, vamos quebrar tudo já já, vamos embora. Você viu como eu estava lá na frente, animal sensacional. Muito obrigado galera de Ribeirão por mais uma noite incrível, nesse lugar inédito que eu nunca toquei, foi insano e agora estou indo para Belo Horizonte, amanhã são três datas, estou ficando sem ar de tanto falar assim, obrigado. Onde nós vamos? Da goa da Prada aqui falando. Pra onde? Da goa da Prada. Respeita, respeita na tatu aqui cara. Vamos que não, vamos cantar. Você deve estar se perguntando por que a turbina do avião do esteste está pegando fogo, tudo começou assim… Exato. A gente está jogando um troco, o campeonato mundial de truco. Tá errado essa porra… Um jogo a zero para nós. Tocando baralhinho! Partiu! Porra! Porra! Deculando já! Porra! Olha aqui! Bota um cinto pra caralho! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Everybody face me! Quase igual! Tá beijando ou não? Tô filmando! Desce, hein! Tô mal! Tô mal! Tade, cara! Vem, cheio de Silvia, tem pedido ali um monte de nosso obrigado, tudo pregado. A missão concluída, com sucesso, mais uma vez, estamos juntos que a gente vai fazer mais.